Nesta terça-feira 4, aconteceu a entrega da casa mobiliada e do carro zero quilômetro da campanha Santa Casa Sua Casa. Na cerimônia, estava presente a equipe da Santa Casa, juntamente da família do ganhador, Jean Fernando Brazão. Em entrevista ao Jornal da Onda, Jean expressou sua felicidade ao receber as chaves do carro e da casa. Olha, a emoção é muito grande, viu? Eu, quando eu recebi a ligação do pessoal que trabalha comigo, que conseguiu falar comigo, que eu estava viajando. Eu fiquei sem reação. Eu estava dirigindo, eu tive que parar o carro, a perna começou a tremer. Foi uma emoção muito grande. O provedor da Santa Casa, o senhor José Soares de Melo, informou-nos os dados da campanha, como quantidade de bilhetes vendidos, o valor total arrecadado, em que o dinheiro será investido e se a Santa Casa pretende realizar outra campanha como esta. Foi vendido 6.164, arrecadado 1.232.800 reais brutos, né? E esse dinheiro, esse valor, está sendo aplicado em melhorias da Santa Casa, em diversas, né? Eu quero aproveitar aqui e agradecer a todas as pessoas, 6.164 pessoas que compraram o bilhete, ajudando a Santa Casa. Esse dinheiro vai fazer uma diferença muito grande na Santa Casa. Nós estamos melhorando o bloco cirúrgico, melhorando a maternidade, implantando um novo sistema de gerenciamento lá, que o nosso estava muito arcaico. Então, esse dinheiro está fazendo a Santa Casa dar um passo adiante na melhoria de qualidade do serviço prestado. Nós pretendemos, se Deus quiser, ganhar uma nova casa, fazer uma nova rifa e continuar melhorando a Santa Casa. Nós temos um investimento de mais de 12 milhões de reais para fazer na Santa Casa nos próximos 10 anos. E com a ajuda do povo, de emendas parlamentares, de ajuda das prefeituras que puderam nos ajudar, nós vamos fazer. Nós vamos ter um hospital muito melhor no futuro do que o que nós temos hoje. Se Deus quiser.